Operação entrega segura. A Polícia Civil de Sertãozinho cumpriu mandado de prisão em Serrana. Durante as investigações, a equipe prendeu um dos autores do roubo de uma carga, que aconteceu em março deste ano. O rapaz foi preso em flagrante e levado à cadeia pública de Pradópolis, onde passa agora por audiência de custódia.